Vou deixar esse mapa na casa do simpático que eu vi Ela vai pensar que tá procurando um visor, mas é uma atalagem Ha 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 Oi gente, tudo bom com vocês? Fala aí Vivi com a galera Estamos aqui nos arrumando que a gente vai para a praia Estamos colocando os quitudes na bolsa, protetor solado Tudo direitinho, para a gente não se queimar, ficar tudo... Vivi, viu uma coisa passando ali Gente, não tem nada aqui, mas tem um negócio aí Vivi, o que é isso? O mapa! É o mapa? Quem deixou esse mapa? Meu Deus, quem será que deixou esse mapa aí? Não sei Ai meu Deus do céu Pessoal, vocês não vão acreditar que eu vi aqui agora Você viu quem? Eu vi aquela menina, a loira, a menina misteriosa Quem é? Ela passou correndo aqui agora na rua Mas quem é a menina misteriosa? Então, peraí Vivi, então foi ela que deixou esse mapa, a menina misteriosa Quem é? Ela veio aqui semana passada, só que você não estava, você estava na casa de Suadinda cuidando de Cecília A gente está achando que ela é filha daquele cara misterioso, lembra? Que a gente não sabe se é vilão, que a gente não sabe se é amigo, então foi ela Que veio aqui e deixou esse mapa E a gente agora vai ter que correr atrás desse tesouro, será que é trollagem? Bora? Vamos seguir as pistas? Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente Olha, a gente está onde? A gente começa por aqui, né? Ó, tem uma caveira Prédios Aí a gente passa por uma montanha, pela cidade, outra caveira, cobra, o mar Será que fica na praia? Será? Isso aqui é o que? Isso aqui são dragões, é? Acho que sim Vixe, mas tem dragão também Pois é, eu estou achando que é trollagem dessa moça, viu? Dessa menina E você, Vivi, tu acha o que? Vou lá, gente, eu vou lá assistir Gente, acabamos de passar pelas montanhas De acordo com o mapa E agora a gente está chegando na cidade Vou mostrar para vocês Olha aí, ó Os prédios Tudo igualzinho que estava lá naquele mapa Vamos seguindo Pessoal, ó, seguindo o mapa A gente tem que passar por uma praia E a praia é logo ali na frente Então a gente está perto Estamos chegando perto Estamos passando pela praia agora Vamos montar aqui no mapa, ó A praia Ó, a gente está passando por aqui Pessoal, chegamos aqui agora na praia Vivi trouxe o mapa, ó Já passamos pelas montanhas Já passamos pela cidade Ó, esse dragão aqui, ó Eu acho que na verdade era Eu acho que era aquele dinossauro branco Será? Aí, ó Estamos na praia E vamos agora seguir o mapa, ó Chegar até o X Agora ainda tem aqui, ó As cobras Onde será que elas moram? Onde é que cobra? Não que ela mora ali Vamos ter que olhar, né? Vamos lá, pessoal Procurar esse tesouro Pessoal, eu acho que é por ali Pessoal, eu acho que é o fim Pessoal, eu acho que é o fim O que é isso aí, Vivi? Você achou alguma coisa aqui? O que é isso? O que será? Será que é o tesouro mesmo? Olha, Vivi Tem o seu nome, ó Ana Vitória Ai, peraí Eu te ajudo Vamos lá É pesado Mas olha Tá trancado E agora? Como é que a gente vai abrir? Pessoal, achamos então A Tátia Não era a trollagem Daquela menina misteriosa Ela realmente deixou alguma coisa pra gente Aliás, pra gente não, né? Pra Vivi Porque aqui é o nome dela Ana Vitória Só que tá trancado Só que tá trancado Como é que a gente vai conseguir abrir? A gente vai ter, Vitória Que esperar a menina misteriosa voltar Pra ver se ela tem uma chave A gente conseguir abrir essa caixa misteriosa Tudo dela é misteriosa, né? Galerinha, esperamos vocês em nosso próximo vídeo Deixa o seu fantástico Like Aguarde as próximas cenas Pra gente descobrir o que é isso Beijos Até o próximo vídeo E aí E aí A gente vai ver E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti